Fala galera do Plastimodelismo, tudo bem com vocês? Uma dica muito rápida, agora que eu trago aqui, sobre o nosso final de ano, essa época linda e mágica de nos presentearmos. É, não é para dar presente para os outros não, é para dar presente para a gente mesmo. Nós que somos plastimodelistas gostamos do quê? De plastimodelismo, insumos de plastimodelismo, kits de plastimodelismo e claro que nós gostamos de um bom desconto. Então eu convido vocês a estarem acessando o site da Lima Hobbs, limahobbs.com.br e conferindo agora a Black Friday que se inicia hoje, neste domingo, dia 20 de novembro e vai até o dia 2 de dezembro. Na loja física a promoção já está valendo e vai permanecer enquanto durarem os estoques e na loja virtual será do dia 20, hoje, até o dia 2 de dezembro. Descontos especiais para vocês. Então eu convido vocês mais uma vez a estarem acessando o site limahobbs.com.br e tenho certeza que vocês vão gostar das promoções que lá se encontram. Tanto para insumos de plastimodelismo quanto kits, etc. Linha da Tamiya, Airfix, Hasegawa, Academy, enfim, tudo o que você precisa de plastimodelismo você encontra na Lima Hobbs. Valeu, fica a dica para vocês aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau!